Música Aqui tem variedade, tem preço bom, tem garantia de procedência, tem carros revisados e tem uma excelente negociação. É a Ópera Peugeot aqui em São José dos Pinhais. Quer trocar de carro? O seu seminovo está aqui te esperando, né Fernando? Está aqui te esperando e aqui tem a melhor equipe de veículos seminovos. Então vem para cá, vem fazer o melhor negócio. Vamos lá, Sandero 2011 1.0 Flash Conjunto Elétrico, R$ 23,900, vai pagar apenas R$ 23 mil nesse carro. Opa, R$ 900 de desconto. R$ 900 de desconto no carro 2011, hein? Próxima oferta. Passion, carro da marca, R$ 2010, 1.4, completo esse carro, com rodas, esse é um XRS, R$ 26,900, vai pagar apenas nesse carro. Não grava bem, R$ 25,800. R$ 25,800 e é um carrão e é super completo. Agora é para fechar mais um Peugeot? Para fechar, uma 307 SW 2005, completa, com ouro, top, automático, carro de R$ 29,900. Falar que esse tio vai pagar apenas, olha o preço desse carro. Quanto? R$ 27,500. Maravilha. E eles são bons de negócio e eles querem que você venha fechar o seu negócio aqui com eles, você não vai se arrepender. Avenida das Torres? R$ 17,19. Telefone? R$ 3523-7800. E o site? www.peugeot.com.br Vem para cá fazer o melhor negócio. Vem.